Rony, a gente também tem, por um outro lado, olhando para o cenário lá fora, toda uma preocupação também em relação a essa pressão inflacionária. A pressão inflacionária que a gente sabe que é global, mas você até trouxe uma visão da BlackRock falando que ela vai muito na contramão de outras gestoras que já começam a apostar que o Fed estaria sinais de diminuição desse aperto monetário por lá, principalmente pesando muito também toda a questão do risco do sistema bancário e que pudesse ali, de alguma forma, algumas casas já acreditam que estaria próximo do fim do aperto monetário. Porém, a BlackRock, ela acredita, ela fala que ela aposta que não vá acontecer cortes de juros nos Estados Unidos ainda este ano, que tem ainda uma grande preocupação, principalmente em relação à pressão inflacionária e ela traz ali, ela diz que acredita que possa vir mais sutil, os juros ainda continuariam subindo de uma forma sutil para a contenção desta inflação à frente, menos agressiva, mas não vê neste horizonte de 2023 cortes. Ela queria entender um pouco da sua visão, como que você enxerga para este cenário lá fora, inclusive, a gente tem aí também um desafio que pode impactar no Brasil, a inflação não estando controlada lá fora, mesmo com um arcabouço crível, mesmo com vários pontos importantes, a gente acaba sendo impactado aqui também no nosso país, na nossa economia. Como que você avalia esta visão de BlackRock sobre a possibilidade da pressão inflacionária ainda assim continuar sendo aí um ponto importante a ser analisado? Bom, eu espero que eles estejam errados, assim, e que haja uma manutenção com uma subsequente redução, mesmo que pequena, na taxa de juros. E aqui eu trago dois pontos importantes sobre a taxa de juros e o mercado financeiro lá nos Estados Unidos. É impressionante como a capacidade de reação do mercado norte-americano, do Fed, ela é surrealmente rápida. Isso ficou muito claro com a atuação feita em pouquíssimos dias no Silicon Valley Bank. E agora eu preciso me apoderar de um aprendizado que eu tive, de um comentário do Marco Saravalli, um evento que nós fizemos aqui na Melver na semana passada, que foi o seguinte. No Brasil, os bancos, as instituições financeiras, as empresas como um todo, elas aprenderam a trabalhar com juros de 2% e juros de dois dígitos. Lá nos Estados Unidos, a taxa de juros sai de 3 para 4, já é um caos. As empresas, elas se perdem, elas não conseguem lidar com essa volatilidade. Então, fazendo um paralelo dos últimos anos no Brasil, vejam só como a nossa taxa de juros variou e nenhum banco relevante ali quebrou nesse meio do caminho, nesse processo. Enquanto lá nos Estados Unidos, o efeito foi extremamente nocivo. Então, aqui fico os parabéns para as instituições locais e lá para o mercado americano, acho que valeria a pena, pode ser poético demais falar isso, né? Mas eles também fazerem uma análise de como se opera a taxa de juros no Brasil. Acho que na Melver a gente podia dar um curso para eles de como utilizar os contratos futuros para gerirem as suas exposições.